Me encontro na trilha A trilha me encontro Lugar vivo Tudo está vivo Tudo está em movimento Eu vira tudo Revira Eu vira trilha Eu vira tudo 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 Trilha Trilha Vira Eu Revira Tudo 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 Está em movimento Tudo está vivo Lugar vivo A trilha me encontra Me encontro na trilha A trilha me encontra Tudo está vivo Me encontro na trilha Tudo está em movimento Eu vira revirir Tudo vira trilha Confluências Passagens Encontros Trilha Corpo Outro Nós Corpo trilha Corpo outro Outro nós Nós trilha Corpo trilha Outro Corpo trilha Encontros Passagens Contoências Nós trilha Outro nós Corpo outro Corpo trilha Corpo trilha Tchau, tchau. O invisível acontece aqui, os sapos cantam, os mosquitos acompanham, o vento faz as árvores dançarem, no ritmo, nos unimos, multiplicamos sentidos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Multiplicamos sentidos, nos unimos, no ritmo, o vento faz as árvores dançarem. Os mosquitos acompanham, os sapos cantam, o invisível acontece aqui. Tchau, tchau. 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 Eramos todos um só céu. Viramos vários E ainda somos um Tudo faz parte da Terra Carregamos em nós Parte de outras matérias Somos feitos de metamorfose Carregamos em nós Parte de outras matérias Somos feitos de metamorfose Éramos todos um só ser Viramos vários E ainda somos um Tudo faz parte da Terra Éramos todos um só ser